Hora de falar sobre o Flamengo que resolveu rebater John Textor, o dono da SAF do Botafogo, depois da vitória por 3x0 contra o Vasco, na terça-feira, disse que ficou muito contente de ter conseguido chutar a bunda do Flamengo. Foi essa a expressão que ele usou. O Bruno Spindle, o executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre o tema depois da vitória rubro-negra por 1x0 contra o Cruzeiro nessa quarta. O Spindle saiu pela tangente, mas quis diminuir o Botafogo, dá uma olhada na frase e abre aspas. Nem vi essa declaração. Aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com os nossos atletas e em conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo pela sua grandeza. Fecha aspas. A impressão do que dá é de que o Botafogo é menor e por isso se preocupa com os outros, pelo menos foi o que deu a entender o Bruno Spindle. Vitória do Flamengo importante contra o Cruzeiro, poupando cinco titulares. O Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson, a Rascaeta e o Gabigol nem foram relacionados. O Felipe Luiz conseguiu, com um time mesclado com várias reservas, uma vitória importante que devolveu o Flamengo ao G4, entre os quatro primeiros, ultrapassando o Internacional. Só para completar, vale a lembrança de que o Flamengo tem suas atenções voltadas para o jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, partida de volta da final da Copa do Brasil, valendo um prêmio de 73 milhões e meio de reais, além do título da Copa do Brasil e da vaga na Libertadores da América.